Como ser um ponto de coleta do Mercado Livre? Olá, meu nome é Luiz Alberto e você está no canal Ideias para Negócios. Você já ouviu falar sobre ser um ponto de coleta do Mercado Livre? Se você é um lojista, pode se tornar parceiro do Mercado Coleta. Essa é uma modalidade do Mercado Livre que facilita os envios e recebimentos de produtos. O Mercado Livre, com o objetivo de depender cada vez menos dos correios, vem abrindo novas oportunidades para ganhar dinheiro com seus produtos. E se você tem um espaço na sua loja, essa é uma ótima oportunidade de ganhar uma renda a mais e ainda tornar a sua loja mais conhecida na região. Quer saber como ser um ponto de coleta do Mercado Livre? Vem comigo nesse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já ativando o sininho para receber vídeos como este toda semana. Como funciona um ponto de coleta? O Mercado Coleta é um serviço do Mercado Livre que vai coletar os produtos diariamente e sem custo e direciona-os a um centro de distribuição, onde se faz a entrega dos produtos da melhor maneira possível. O Mercado Coleta é um serviço do Mercado Livre feito por empresas parceiras que coleta produtos em pontos específicos diariamente, no qual o vendedor vai até o ponto mais próximo e entrega o seu produto. A empresa logística parceira do Mercado Livre coleta todos os produtos e fica responsável pela entrega ao cliente. Um ponto de coleta pode ser lojas de qualquer ramo no mercado, salão de cabeleireiro, farmácias, pet shop, lojas de roupas, entre outras. Você receberá os produtos de vários vendedores e colocará em seu estabelecimento, aguardando até o horário da transportadora recolher. O que é preciso ter para ser um ponto de coleta? É preciso ter um espaço físico de no mínimo 2 metros quadrados, ter um celular com acesso à internet, é preciso ter CNPJ, MEI ou Simples Nacional. O local precisa ser de fácil acesso, não podendo ser em uma sala comercial em um prédio, não pode ter portas fechadas ou catracas. É preciso ter livre acesso sem burocracias com cadastros em portarias. É preciso estar aberto de segunda a sexta-feira em horário comercial. Como se cadastrar O primeiro passo é se cadastrar no site da Cangu. Essa é uma empresa parceira do Mercado Livre que faz todo o processo. O link vai estar na descrição. Clique no botão cadastrar. O seu cadastro será analisado por alguns dias e caso for aprovado, será notificado. Para ter maiores chances de ser aprovado, fale com o maior número de pessoas possíveis. Uma dica é entrar no chat do Mercado Livre. Fale sobre sua loja, seu ponto, se tem estacionamento, as vantagens do local. Fale que você quer ser um ponto do Mercado Livre. Não se sabe exatamente quais são as exigências ou requisitos para ser aprovado. Eles analisam a empresa, a demanda, se há vendedores necessitando dos serviços no local. Este é um serviço do Mercado Livre que está nas capitais e grandes cidades do Brasil. Se você quer saber se na sua cidade tem esse tipo de serviço, eu vou deixar o link do Mercado Livre com pontos de envios na descrição. Quais as vantagens de ser um ponto de coleta? Primeiramente, é o valor que se pode ganhar. A cada produto você ganha hoje R$ 0,60 por pacote. Segundo informações, é locais que ganham mais de R$ 10 mil por mês. Este é um valor que pode te ajudar muito. Lógico que tudo vai depender da sua região, se há forte demanda de vendedores do Mercado Livre. Além do valor que você ganha por armazenar os produtos, pense na divulgação da sua loja com um intenso fluxo de pessoas, aparecendo para mais pessoas. Isso causará bons resultados. Vale a pena ser um ponto de coleta? Depende da sua cidade, você pode receber muitos pacotes. Pode parecer pouco para você, mas para outros pode ser um bom dinheiro. Há vendedores que vendem mais de 100 pacotes por dia. Uma renda entre R$ 1.000 e R$ 10.000 somente para armazenar produtos é algo extremamente lucrativo. Para muitos lojistas, esse pode ser um valor até maior que o faturamento mensal. E não se preocupe com furtos. Os produtos são assegurados. Estando dentro das regras, você não será penalizado. Então, se você tem um espaço aí no seu estabelecimento, se cadastre e seja um mercado coleta. Esse é um excelente negócio para complementar seus ganhos. Espero que você tenha gostado das nossas informações. Comente aí o que mais gostou. Me desejo muito sucesso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e bons negócios.